Então me ajudou muito. Ô Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa e assim eu não perco o fio aqui porque a gente já tá falando disso. Então, assim, você falou que sua mãe era uma pessoa que ela não era uma atleta, mas que ela era super envolvida com atividade física. Sim. Então, aparentemente ela foi uma grande influência pra você, né? Cara, ela me... Mesmo que talvez de forma indireta. Sim. Ela não te incentivou, mas você vendo ela, você acabou se inspirando nisso. Sim, tanto que eu falava, mãe, se eu tiver um pouquinho da motivação que você tem, da força de vontade, cara, eu vou pra Olimpíada com certeza, porque, meu, você trabalha 12 horas por dia, faz um treino fudido ainda e... O que ela trabalhava? Ela era coordenadora em duas escolas, então era um trampo, mas ela amava também o que fazia. Ela precisava correr mesmo pra dar uma exercitada, né? Nossa, não, sério. Mas você relacionou, tipo, o problema cardíaco dela com ela tá correndo. Como era, tipo, ela era uma pessoa sobrepeso, me conta um pouco mais disso, porque eu acho meio engraçado isso, sabe? Ah, eu não conheço tantos relatos de pessoas que morreram por fazer excesso de atividade física de uma forma direta. É, ou ela já tinha um mal congênito... Sim, é isso que eu pergunto. Não, ela tinha arritmia, mas, pô, a maioria da... uma galera tem arritmia e faz atividade física, mas não foi isso. É que ela tomava diurético e cafeína. Aí, às vezes, misturava. Diurético e cafeína e... É, nada, é, um nada a ver com o outro, né? Então, ela, nesse dia, ela tomou, pô, ficou toda desidratada, coração a mil, deu aquele choque hipovolêmico, aí já era. Deve um choque, teve três paradas, aí parou no hospital, mas foi por causa de estética. Ela não tinha, não era gordinha nem nada, tinha um corpo... Pô, pra uma mulher de 42 anos, com três filhos, o corpo maravilhoso. Então, não tinha o que você melhorar na estética, mas... Mas mulher é sempre, né? Não, e todas elas... eu entrava no perfil dela, ela só seguia blogueira, aquelas blogueiras lá que é rasgada, que vive praquilo. Ela falava, mãe, como você vai querer chegar nesse nível, pô? Dá pra chegar? Dá, mas vamos chegar de forma natural, que demore tantos anos que seja, mas dá pra chegar de forma natural, pô. Você ficar tomando essas paradas aí, vai dar merda. Eu sempre falava, mano, pare de tomar isso daí. É, eu nem sei se cafeína é realmente liberada pra quem tem problema de arritmia de uma forma geral. Não deve ser, não, é. Eu acho que não. Não, provavelmente não. Então, cafeína é liberada, mas eu não sei... Se o diurético, acho que menos ainda, né? É, é que ela queria secar, né? Tomava pra querer secar. Falei, mãe, qual a necessidade disso? Aí eu sempre vi as blogueiras lá, tipo, que ela seguia, aí ficava meio puto. Falei, ó, caralho, velho, que tem esse corpo estético aí perfeito. Que não tem nada a ver com saúde. É, exatamente. Por isso que o meu curso, meu método é isso. Eu não quero que ninguém busque a estética. A estética vai vir atrás da sua saúde. Então, a saúde em primeiro lugar pra estética vir atrás, né? Boa, legal. Tá bom. Eu tinha anotado isso aqui que eu queria ter perguntado desde o começo. Então, tá bom. Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. Obrigado.